Bom, nesse vídeo aqui, basicamente eu vou estar mostrando uma addon aqui. Eu vi muitas pessoas comentando pra mim dar uma olhada nessa addon aqui, que no caso é a Jutsuka U. Basicamente ela tem muitas funções, pelo que vocês falaram e tals. E realmente, eu dei uma olhadinha aqui nela, mano, ela é muito completa, cara. Simplesmente ela adiciona umas coisas muito legais aqui, e que realmente faz falta pro mod. E ela adiciona várias outras opções fora as coisas, tipo, suporte pro mod, mano. Tá, vamos parar de falar aqui e vamos mostrar tudo então, né? Bom, pra começar ela tem algumas game rules lá pra você ativar e tal. Se você decide o que você quer ativar lá ou não. E daí quando você entrar no mundo, você vai nascer com tudo isso aqui, literalmente tudo isso aqui. Primeiramente tem esse Clan Changer, que no caso é pra você trocar seu clã, beleza? Aqui tem uns slots, então não sei se você consegue pegar isso aqui no Sobrevivência, né? Por conta que se você usar no Sobrevivência, ele vai sair, no caso, né? Agora não sei se você tem como pegar outro livrinho desse aqui no Sobrevivência, né? Provavelmente deve ter, né? Já que por conta que tem como você salvar outro slot ali, mas não sei. Mas vamos relatar aqui, ó, gire seu clã. E eu sou do clã Zenin, ok, beleza. Tem esse Race Heiho, que no caso é pra você escolher sua raça. Você quer ser um Espírito Almoçado, um Feiticeiro Jujutsu ou um Feiticeiro Encarnado. Eu não sei o que muda de cada um aqui, mas vamos escolher Feiticeiro Jujutsu aqui. E tem esse Registro Jujutsu. No caso aqui é pra informar todas as suas coisas, né? No caso, seu Power, seu Clã e tudo mais. Tem esse Random Course Technique Changer, que no caso só tem o botão de Random aqui. No caso ali tem uma Game Rule pra você habilitar a Random Technique. E no caso você vai precisar desse livrinho aqui. Se você for tentar usar esse livro aqui com essa Game Rule ativada, ele simplesmente vai sumir. Então não tem como você girar com esse aqui. No caso eu não deixei habilitado, então posso escolher qualquer técnica aqui. Mas vamos até dar um Random aqui, ó. E eu peguei qual técnica? Uh, eu peguei a do Hakari, mano. E a Sauron adicionou uma coisa legal aqui pra essa técnica. Que no caso é a música na expansão do Hakari. Que no caso é o Tonka Donka. Depois eu mostro pra vocês. Ó, primeiramente vou mostrar as conquistas dessa Adam aqui. Vou dar uma olhada só nisso aqui, ó. Bem-vindo. Cara, é muito perfeitinha essa Adam. Simplesmente quebrou os limites, tá ligado? Perto das outras Adams, essa Adam aqui é muito completa, mano. Olha isso. Tem muita coisa. Tem o Domine Simples Perfeito. Tem o Estilo Sombra lá. Que no caso é o do Kusakabe. Que recentemente lançou aí no mod, né. No caso, o vídeo de ontem foi o vídeo da atualização do mod. Tem o Punho Divergente. Eu não sei como pega ainda. Mas provavelmente deve ter alguma coisa aí pra você fazer. Tem um negócio pra você pesquisa da alma, ó. Derrote Mahito, converse com o Chozo e aprenda a sua pesquisa de alma com o Chozo. Cara, essa Adam adicionou umas quests, mano. Olha isso. Técnica de extensão. Eu desbloqueei, sei lá o quê. Ah, no caso, algumas técnicas devem ter poder oculto. Tipo o Extinction Technique da Jujutsu GT, né. E também tem essa expansão de Domine Perfeita. Eu tentei usar isso aqui enquanto eu tava testando e eu não consegui usar muito bem. Não sei se... Eu acho que eu provavelmente fiz errado. Com certeza, na verdade. Mas se for como eu tô pensando, vai ser literalmente qualquer expansão com a área aberta. No caso, imagina a expansão do Gojo sem a barreira. No caso, o Infinito pegando em uma área bem maior. Cara, isso seria muito roubado, né. Então eu imagino que seja isso. Ok, já vimos um pouquinho básico aqui. Agora vamos entrar no criativo aqui e vamos olhar os itens, mano. Que essa Adam aqui adiciona muita coisa. Bom, pra começar ela já adiciona roupa aqui, mano. Olha isso. Vamos equipar aqui, ó. Essa aqui é a roupa da Batalha do Gojo, né. No caso, o Gojo contra a Sukuna lá do mangá e tal. Olha isso, mano. Que da horinha. Não sei se eu tô com o Free Khan aqui. Deixa eu ver. Ah, eu tô. Olha isso, cara. A roupa balança, mano. Que bonito. Na moral. Vamos dar uma olhadinha nas roupas aqui, então. Tem um Armor Chat Plate que é do Toji, né. Olha isso, mano. Tem animaçãozinha no bichinho, mano. Eu não sei se ele tem algum poder. Tipo, ele pega arma ou algo assim. Mas eu acho que não. É só uma armadura mesmo. Ó, peguei algumas outras armaduras aqui, ó. Essa aqui é a da versão do Gojo no mangá. Só que preta, beleza. Tem a roupa do Sun Jin-U aqui, mano. Nem ferrando. Olha isso que da hora, mano. Tem a Battle Chat Plate. Que no caso... Ué, tem mais uma versão do Gojo, provavelmente. Ah, no caso são várias roupas com uma versão diferente, né. Uma versão diferente de cor, no caso. Agora tem um Kimono, ó. Caraca, mano. Essas animaçãozinhas é muito bonito, mano. Na moral. Tem a marca do Sukuna, mano. Olha isso, cara. Tem essa daqui. Tem essa outra aqui também. E tem a do Sukuna Hian. Exato. Olha que da hora, cara. E também tem a marca aqui do cérebro do Kenjako, né. Olha que legal. Ó, a gente já viu as roupinhas aqui, né. Agora tem esses outros itens aqui, que no caso é o Anel da Rica. Isso aqui provavelmente é da Quest do Chozo, né. Tem o Random Curse Technique aqui, né. Que eu falei lá. E tem esses negócios aqui, que é pra Special Grade. O Anel da Rica você provavelmente precisa ser o Kotsu, né. Daí você equipa aqui. Beleza. Isso aqui provavelmente é da Quest, beleza. E esse aqui é o Random Curse Technique. Tem esse Special Grade Recommendation aqui. Hum. Uuuh, calma. Tem classe no mod mesmo? Caraca, é real, mano. Caraca, olha isso. Famoso grau especial. Olha lá, você. Resumindo, tu tem que pegar o Grade Spatial do mod mesmo. E depois você vai pegando desse Adam, pelo visto. Ou vice-versa, né. Tu vai literalmente pegando umas conquistas doidonas aqui, ó. Caraca, que da hora, mano. Bem legal mesmo. Tem alguns outros itens aqui, ó. Também é o de Race Hero aqui, que no caso é o Feiticeiro e Tals lá. Tem o Braço de Ferro do Yuta, que no caso apareceu lá no Mangá, né. Tem esse aí, Clan Changer. Eu sei se consigo roletar aqui. Equipa. Ah, agora eu sou do Clan Camo. Tem o Reino da Prisão, que eu não sei como funciona. Deixa eu tentar pegar um Gojo aqui, vai. Ó, peguei um Gojo. Vamos ver se funciona no Gojo. É, realmente o Reino da Prisão aqui não tá funcionando, cara. É, pois é. Não sei como funciona, não. Tem esse Registro Jujutsu, que eu já falei pra aqui que serve. Tem um Equitador de Drink, mano. O que que será que faz? É, me deixou com Náusea. E é isso, legal. Tem esse Kenjaku Jurei, que no caso é pra roubar a técnica, eu acho. No caso, pelo menos, tá falando aqui, ó. Você pode copiar técnicas. Bom, não sei como funciona esse negócio aqui do Kenjaku. É, realmente eu não vou saber explicar. Eu já vou avisar aqui que eu não sei muita coisa dessa Adam. Eu só peguei ela aqui pra dar uma olhada em tudo que ela tem, porque vocês ficaram falando que ela realmente é boa. E eu tô testando ela aqui. No caso, eu tô vendo o básico aqui da Adam. Com certeza ela vai ser bem útil pra séries e tals, então eu vou colocar ela em modpack. Inclusive, eu vou colocar ela no modpack da minha série. E daí a gente vai aprendendo lá. Pelo menos tentar aprender, né. Mas esse Kenjaku Jurei, eu realmente não sei como funciona. O Adam também adiciona novos mobs aqui, ó. Vamos pegar eles. Vamos dar isso no início aqui, ó. Tem a Machi Preparação. Acho que é... Não sei se é pro jogo do Abate ou algo assim. Temos o Sukuna do Mangá, que no caso é o Sukuna no corpo do Megumi, com a roupinha dele e tals. Não sei se mudou alguma coisa do mod ou não. Bom, voltei aqui. Meu Minecraft simplesmente crachou do nada aqui, mas vamos continuar aqui, né. Eu tive que recriar outro mundo porque aquele antigo não tava entrando. Mas vamos continuar aqui, né. Basicamente tem o Sukuna aqui da primeira temporada, né. No caso é o Sukuna no início do corpo do Itadori e tals. Bom, o próximo aqui é o Itadori do Mangá, né. Que no caso é o Arco de Shinjuku. E ele basicamente aqui tem aquele braço todo doidão lá que foi apresentado no Mangá, né. Mas basicamente ele foi adicionado aqui. Temos o Yuta do Último Arco aqui, que no caso é o Yuta do Mangá. O que tá lutando contra o Sukuna lá e os caramba. Não sei se ele tem algum poderzinho diferente aqui ou não. Mas ó, a modelzinha dele tá muito bonitinha, mano. Temos o Sukuna Fushiguro. No caso é quando ele dá a posição no corpo do Megumi, né. Ó, é um visual diferente no caso. Temos o GG Akutami. Que no caso é o criador de Jutsu. Basicamente o Adam por algum motivo adiciona ele aqui. E pelo que eu sei ele é forte, mano. Ele tem expansão de domínios caramba aqui. E ele tem mil de vida aqui, ó. Mas ok, né. Temos a Shoko. Ela provavelmente ensina alguma coisa pra gente, né. Não sei muito bem. Se não me engano ela tem alguma quest envolvente a técnica reversa, mano. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui. Aqui ó, basicamente isso aqui, ó. Converse com o Shoko e aprenda a energia amostrada reversa para curar seus aliados. Então acho que é pra isso que serve a Shoko aqui no mod, né. Mas eu não vou saber explicar muito bem aqui. Eu só tô mostrando, né. Não sei como que faz pra falar com NPC e tal. Mas basicamente tem ela aqui no mod. Temos o Gojo do mangá, ó. Olha os seis olhos dele, mano. Caraca, mano. Que da hora. Temos a Riko também, que no caso é o Vessel do Plasma Estelar. Olha que da horinha ela. Não sei se ela tem algum poder. Eu acho que ela só existe aqui, né. E temos o Tangerina. No caso eu acho que é alguma referência a algum participante da Adam. Ou até mesmo criador, não sei. Mas ele tem uns poderes bem doidão aqui. Ele é meio que o estilo Sungjin 1, né. Ele até invoca os bichos aqui, ó. Olha que da hora. Olha esse Beiro aqui, mano. Olha o Igris ali atrás. Que da hora, mano. E por último temos o Ui Ui aqui. No caso, o irmão da Mei Mei. Olha que da horinha. Ele teleporta, se não me engano. É, ele teleporta mesmo. Olha que da hora. E basicamente são esses os mobs que a Adam adiciona. Partindo pra outra coisa da Adam. Basicamente ela adiciona tudo isso aqui, mano. Olha isso. Bom, vou entrar no Sobrevivência aqui pra testar. Por conta que tem algumas coisas aqui que é do Sobrevivência, eu acho. E tá lá, vamos lá. Race DNA. Ah, a gente ganha o pergaminho aqui. Pergaminho não. No caso, o Scroll pra trocar de... Se você quer ser feiticeiro e tal. Tem o Simple Domain e Scroll, que no caso provavelmente deve ser pra gente liberar o Simple Domain perfeito lá, né? Bom, eu usei o Scroll aqui. Será que mudou alguma coisa? Ativei até o Domínio Simples aqui, mas... Ué. Não sei se mudou alguma coisa ou não. Temos esse pergaminho de saída de energia reversa. Ah. Isso aqui é uma conquista desse negócio aqui, ó. Ah, eu acho que eu entendi. Esses pergaminhos são quando você completa alguma quest, talvez, né? Daí você ganha eles. Olha, tem até um negócio de cérebro aqui, que no caso é pra você curar suas técnicas e tal. Bem legal, mano. Tem esse pergaminho de vida. É pra você ganhar mais vida aqui, ó. Olha isso, quanta vida tu ganha, mano. Caraca, esse pergaminho aqui é roubado, mano. Não sei como consegue ele, mas ele é bem roubado. Temos o pergaminho de maestria de Black Flash. Ahn... Pouco sem rampage, gente. Pegou essa conquista agora, vamos ver. Basicamente, essa conquista dá mais chance de acertar Black Flash. Vamos acertar um Black Flash aqui. Provavelmente dá uma chance maior mesmo, mas realmente é bem difícil ainda, querendo ou não. Pergaminho de energia reversa eu já usei? É, já usei, né? Eu acho que eu já usei, sim. E viu... Ah, isso aqui é pra dar mais level pra técnica reversa. Vamos, deixa eu pegar aquele registro lá de jutsu. Vamos ver se tá aumentando mesmo. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ele tá... A minha técnica reversa tá no 3.445. Ó, realmente aumenta. Eu não sei se você ganha alguma coisa quando aumentar bastante ali. Provavelmente deve ganhar, né? Ó, tá no 6.000 já. Uma coisa que eu percebi aqui, usando o registro de jutsu, é que tem esse negócio aqui, ó. Your Trait is Cursed. No caso é uma Trait. Você ganha uma passiva, resumindo. Eu não sei o que essa passiva me dá, mas basicamente deve ser alguma coisa interessante aí, né? E bom, pra finalizar a lista de itens aqui, vamos agora pras armas que o mod adiciona, né? Ó, basicamente a gente tem uma Katana do Yuta diferente aqui, ó. Tem a Black e a White. Na verdade eu não sei se é do Yuta realmente, mas se eu não me engano eu peguei isso aqui com a Rika. No caso eu já mostro pra vocês sobre isso. E aqui, ó, basicamente tem a White e a Black. A Black automaticamente copia Moves ao Hit. Não sei se você... Acho que provavelmente se você bater tipo num Sukuna. Ele vai copiar ou desmantelar ou algo assim, talvez. Não sei direito. E essa daqui ela permite você copiar ataques e conseguir guardar ele. No caso, guardar dentro da espada ou algo assim. No inglês não é muito bom, então não faço ideia, né? Basicamente a gente tem a Plagueful Cloud quebrada aqui, né? Vamos dar uma olhada nela, ó. No caso, essa aqui é quando o Toji usa pra matar o Dagon, né? Tem essa da outra espada aqui. Deixa eu ver o que que é. Ah, mais uma do Yuta. Legal, deixa eu ver. Permite você copiar Moves e mudar com o Hit? É, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. É, eu não vou saber explicar, cara. Eu não vou nem tentar, na verdade. Também tem esse War Staff. Que no caso é tipo uma Nagnata, eu acho. Temos o braço do Itadori aqui, que no caso é a Gauntlet do Itadori. Basicamente ela te dá resistência e poder. Mas só se você for o Itadori user. Que no caso, na técnica do Itadori, eu acho, provavelmente. E também temos uma Glock aqui, que no caso é provavelmente do Toji, né? Deixa eu ver se dá muito dano. Ó, vamos testar aqui, ó. 400 de dano? Mano! Que isso, cara? Calma aí. Pô, tá compensando você pegar uma arma do que pegar uma técnica. Que isso, mano? Olha o dano que tá dando. Ok, eu matei o Gueto aqui e eu desbloquei alguma coisa aqui. Técnica de extensão. Ok, eu liberei alguma coisa aqui interessante, mas... Pô, essa Glock aqui não tá certo não, mano. Caraca, mano, que roubado, cara. Se eu carregar... Ah, eu carregar não muda nada. Mas olha isso, cara. Não pensa muito mais você virar um Toji e sair atirando em todo mundo, literalmente. Beleza, eu acho que eu já mostrei tudo envolvendo a item aqui da Adon, né? No caso, tudo que a Adon adiciona. Agora vamos pros controles aqui. Bom, aqui nos controles já dá pra ver que a Adon muda algumas coisinhas, né? Ó, deixa até azulzinho e vermelho e tal. Bem legalzinho esse HUD. Basicamente tá aqui todas as skills que a Adon adiciona. No caso, tem o corte que corta o mundo. Eu deixei nesse botão aqui. Tem o Counter Key. Dash Key. Intelação especial, que eu não sei pro que serve. Inventário da Rica. Roda de Poderes Key. E Roda de Votos Key. Eu testei essa Roda de Votos, que no caso é isso aqui. Mas eu não sei muito bem como funciona. Eu tentei usar isso aqui no mundo que eu tava testando. Mas sinceramente eu não sei o que que faz, cara. Mas bom, aproveitando que eu tô com o Yuta aqui. Deixa eu mostrar um negócio da Rica aqui, né? Deixa eu testar uma coisa. Se eu tirar o anel, vamos ver se ia acontecer alguma coisa. No caso, eu já tô sem anel, né? Mas não, eu consigo acessar o Inventário da Rica do mesmo jeito. E pra acessar esse Inventário é só clicar o botão direito nela aqui, ó. Vem cá. Vem cá, Rica. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Acabei de pegar uma Katana na Rica aqui. Mas não sei muito bem o que que ela faz. Eu literalmente só ganhei da Rica e é isso. Bom, apertando o botão M. Que no caso é o negócio do lado Roda de Poderes. Algo assim que eu coloquei lá. Aqui você consegue selecionar algumas coisas. Só que você tem que ter bloqueado. Aqui, ó. Reverse Output. O meu tá desbloqueado. Então, provavelmente, eu consigo curar outras pessoas, né? Algo assim. A gente tem outro aqui, que no caso é Extinction Technique 1. Eu não sei quais técnicas tem Extinction Technique. Infelizmente, eu vou ficar devendo isso aí pra vocês. E o resto, a gente tem que desbloquear aqui, ó. A gente só tem dois desbloqueados. Deixa eu pegar todas as conquistas aqui do mod. Daí a gente vê. Beleza? Peguei todas as conquistas aqui. Agora a gente consegue liberar tudo isso aqui, eu acho, né? Aí, ó. Burnout, Recover. No caso, essa skill aqui é pra eu recuperar a técnica e expansão, tecnicamente. Beleza? Temos a Auto Reverse Curse Technique. Vou deixar desativado pra não custar energia, né? E tem esse Simple Domain Master On. Não sei o que ele faz. Será que ele deixa um tempo maior? Ou resiste mais a expansões? Talvez, né? E também temos esse negócio aqui, que é a barreira perfeita lá. Barrelhas Domain On. Vamos tentar usar aqui, né? A expansão do Yuta. Cara, eu sinto que a expansão dele tá maior. Caraca, essa addon adiciona sistema de perder membros, tá ligado? Eu perdi um braço e o meu braço recuperou, por conta que eu tô com um Reverse Curse Technique, eu acho. Eu acho que é, talvez. Vamos tentar usar a expansão aqui de novo. Pausei. Tá, a expansão tá fechada. Na real, deixa eu desativar esse Domain aqui. E vamos usar a expansão do Yuta normalmente aqui, vamos ver. Aí, veio a expansão normal do Yuta, beleza? Agora, se eu cancelar a expansão... Tá, eu entrei em cooldown. Hum... Tá, realmente não sei. Ah, acabei de recuperar. Que da hora, mano. Nossa, mano. Mas a gente ganha dano cerebral ali, né? Que, no caso, a gente não pode usar isso várias vezes. Beleza, vamos pra próxima skill aqui de botão, que, no caso, agora é o Alt. No caso, você tem esse dash aqui, ó. Bem interessante. Tem um cooldownzinho, né? Provavelmente. Aí, ó. Bem legalzinho. E, se eu não me engano, tem um negócio de Air Combat. Deixa eu ver. Air Combat. Vamos colocar no True? Não sei como funciona esse Air Combat. Ó, uma coisa que eu esqueci de falar é que você ganha esse dash aqui por padrão no mod, se eu não me engano. Pelo menos eu selecionei a técnica e já tinha ele, pelo menos. Vamos pegar alguma coisa aqui pra gente lotar? Ó, peguei esses Q aqui, ó. Vamos lá. Não sei se é com dash que você inicia o Air Combat ou não. Ó, vamos lá. Não, o dash realmente é só um dash, eu acho. Deixa eu tentar. Eu acertei um Black Flash que tá começando a tocar Tunka Donka. Sério isso, cara? Cara, simplesmente do nada, mano. Olha, eu tenho efeitinho quando eu bato, mano. Que da hora. Deixa eu testar uma coisa. Deixa eu desativar isso aqui. Tá, vamos ver agora se eu bater. Vem cá, ó. É, ainda tá ativado. Bom, pelo menos parou de tocar Tunka Donka aqui pra mim, né? Agora eu queria ver esse negócio que tá saindo da minha mão, mano. Como eu desativei? Acho que eu desativei. Ó, vamos usar esse ataque aqui. É, não desativei na real, não. Poxa, acabei de dropar um negocinho de Clan Changer aqui. Acho que é assim que você dropa, né? No caso você pega. Mas eu acho que é derrotando mobs que você ganha os itens, né? E bom, agora vamos pra técnica do Sukuna aqui, né? Bom, basicamente o que a técnica do Sukuna ganha com essa addon é literalmente o corte que corta o mundo. Você tem que desbloquear ele, obviamente. Eu não sei muito bem como faz pra desbloquear. Mas eu já tenho liberado aqui por conta que eu já tenho todas as conquistas de tudo, né? Mas aqui, ó. Tem o corte que corta o mundo. E tem esse desbloqueio e seu poder oculto da Era Ria. A gente tem que clicar aquele botão lá que ele definiu lá nos controles, né? No caso é o botão de cortar o mundo. Ativa ele. Daí basicamente a gente vai falar aquilo ali no shot, né? No caso é o Senkai Otatsu Zangeki. Ou algo assim? Zangeki. Aí basicamente quando você olhar o desmantelar, basicamente vai ter essa skill aí, ó. Slash lá o quê? E basicamente vai ser o corte que corta o mundo, né? Vamos testar aqui, ó. Vamos só dar uma carregadinha aqui. Caraca. Vamos testar isso aqui no Gojo, né? Pra ver. Vamos pegar o Gojo do mangá. No caso, o próprio que o mod adiciona. Gojo mangá. E vamos usar aqui o corte nele, vai. Ué. Não pegou? Agora que fui ver que o estilo do mod também muda, né? Olha o combate como que tá. Eu só não entendi por que o corte não pegou no Gojo, mano. Ele tá com o infinito ainda. Olha isso, não pega nele. Mesmo carregando no máximo, não pega. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar os quatro braços aqui pra testar. Ó, vamos vir aqui pegar os quatro braços do mod mesmo. Vem aqui, coloca aqui, beleza. E vamos comer os dedos do Sukuna aqui também. Beleza, comi. Vamos testar agora. É, eu acho que funcionou. A questão é que o Gojo usou uma expansão de domínio aqui. Meu Minecraft quase morreu. Deixa eu desligar os shaders aqui rapidinho, por conta que eu acho que os shaders pesou demais ali. Ó, desliguei os shaders aqui. Vamos testar, ó. Vamos carregar. E usei. Pai, cara, ele não tá mudando, cara. Ó, tem até uns efeitinhos de corte aqui e tal, mas ele não tá mudando. Ó, vamos pegar aqui o Gojo Sotoro, beleza. Ó, coloquei o Gojo ali. Vamos lá. Carrega aqui. E agora? É, ainda não funcionou, mano. É, literalmente aparece a partícula e tal, mas não corta o infinito dele, né? É, que estranho, viu? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar no dummy aqui pra ver o dano que dá. E pior que ele dá um lagzinho, viu? Deixa eu ver se não tem como remover a partícula. Aqui, se eu não me engano, tem. Aqui, ó. Sukuna slash partícula. Vamos colocar no falso. Vamos ver se agora vai lagar de novo ou não. Ó, vamos carregar no máximo aqui. Caraca, 800 de dano, mano. Meu Deus. E pelo menos agora não lagou, né? Deixa eu ativar o shaders aqui de novo. Calma, eu acabei de ver alguma coisa bem interessante. Nem ferrando, mano. Live Spider Web? É isso mesmo que eu vi? Mano, não. Deixa eu testar isso aqui em um dummy. Nem ferrando que a Adam adiciona isso, cara. Live Spider Web. Ah, eu não entendi muito bem. Deixa eu tentar ficar em shift e usar. Meu Deus. Meu ouvido tá morrendo. Meu ouvido morreu. Literalmente. Fez um barulho muito alto aqui. Deixa eu diminuir o meu som. Vamos usar aqui de novo. Eu vou bater no dummy. É, não entendi. Não fala o número que dá. Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui. Ó, vamos pegar um outro mob. Vamos pegar o saco de pancada aqui, que é o jogo, né? Vamos usar aqui o Spider Web. É, ninguém toma dano. Eu acho que ainda não tá funcionando o ataque, né? É, provavelmente ainda não tá funcionando mesmo. Mas olha que da horinha o VFX, mano. Tem os cortezinhos e tal. Cara, essa Adam realmente é muito boa. Eu adorei ela, na moral. Mas vamos aproveitar aqui que a gente colocou um jogo, né? Vamos usar o corte que corta o mundo nele. Toma. Nossa, lagou. Ué, não pegou no jogo? Toma, deixa eu ficar em shift aqui. Mano do céu. Meu PC morreu por uns instantes. E olha o que aconteceu aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Tira os shaders. Eu vou usar isso aqui em shift. Caraca, tem variação, mano. Nem ferrando. Caraca, mano. Que roubado. Aproveitando aqui, vamos usar a expansão de domínio. Por conta que ela tem a falinha dela, né? Eu acho que a expansão do Goja e do Sukuna são as principais que tem. Vamos usar aqui, ó. Aí, ó. Basicamente, a gente fala a fala do Sukuna. E, cara, esse VFX aqui é do Adam? Ou será do mod? Eu acho que é do Adam, né? Ó, bora aproveitar aqui. Cara, não dá pra zoar de slash na expansão? É, realmente não dá. É, realmente esse corte que corta o mundo aqui, pelo visto, não funciona no Goja. Mas ele realmente é bem forte, pelo visto. Mas, basicamente, esse é o poder que a Adon adiciona aqui pro Sukuna. Se eu não me engano, ela tem a falinha da expansão dele. É, exatamente. Ela fala. Que da hora, mano. E, bom, pra finalizar aqui, vamos pra técnica do Hakari, né? E vamos dar uma olhada no jackpot. Vamos pegar o consecutive effect. E, beleza. Conseguimos o jackpot. Vamos dar uma olhada. É, eu acho que não tá funcionando. É, realmente, pelo visto, não tá funcionando muito bem. Por conta que a música do Tunka Donka tocou lá quando eu usei o Black Flash, mas na expansão do Hakari não tá funcionando. É, não faço ideia, então. É, mas, basicamente, tá aí, né? Pelo que eu vi aqui da Adon, ela é muito boa mesmo. Eu vou tentar colocar ela lá na minha série. Só espero que não dê nenhum problema com as outras Adons e tal. Mas, é basicamente isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E, falou!